Estamos em mais uma aula sobre a portaria de consolidação número 4. Essa portaria, ela revisa todas as normativas técnicas sobre vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental e vigilância em saúde. Nos seus anexos 3, 4 e 5, discutiremos na aula de hoje. Primeiro ponto, fala sobre o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, chamado CISLAB, então conhecido como Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, CISLAB. Capítulo 1 do Sistema. O Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, CISLAB, é um conjunto de redes nacionais de laboratórios organizados em subredes por agravos e programas, de forma hierarquizada por grau de complexidade das atividades relacionadas à vigilância em saúde, compreendendo a vigilância epidemiológica, a vigilância em saúde mental, a sanitária e assistência médica. Então, o sistema chamado CISLAB, que é o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, é um sistema de redes de laboratórios, dentro do Sistema Único de Saúde, diretamente executado pelo serviço público. O CISLAB será construído por quatro redes nacionais de laboratórios, a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica, a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância em Saúde Ambiental, a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária e a Rede Nacional de Laboratórios de Assistência Médica de Alta Complexidade. As redes serão estruturadas em subredes específicas, por agravos ou programas, com a identificação dos respectivos laboratórios de referência, área geográfica de abrangência e suas competências. O que está colocando aqui? Que o Sistema CISLAB é composto por quatro redes nacionais de laboratório e de que essas redes terão subredes e elas serão alocadas de acordo com referência geográfica. e com suas competências também. As unidades integrantes da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica executam as seguintes atividades. Qual é a atividade executada pelas redes de laboratórios nacional de vigilância epidemiológica? Primeiro, o diagnóstico de doenças de notificação compulsória, ou seja, a confirmação dos exames, a vigilância de doenças transmissíveis e não transmissíveis, o monitoramento da resistência antimicrobiana para verificar se estão surgindo bactérias multiresistentes e a definição da padronização dos kits diagnósticos a serem utilizados pela rede. Quais são os testes rápidos? Quais são os kits que serão padronizados em todas as redes nacionais? As unidades integrantes da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância em Saúde Ambiental executam as seguintes atividades. Vigilância da qualidade da água para consumo humano, vigilância da qualidade do ar, a vigilância da qualidade do solo, a vigilância dos fatores ambientais físicos e químicos, a vigilância dos fatores ambientais biológicos, a vigilância de vetores, dos hospedeiros, dos reservatórios e dos animais peçonhentos, um monitoramento de populações humanas expostas a ambientes biológicos de risco, químicos e físicos. Daí já dá para nós entendermos a complexidade do sistema ônico de saúde. Por isso que não dá para ninguém dizer que não usa o sistema ônico de saúde, porque o ar, a qualidade, a água, a qualidade que utilizamos depende da fiscalização da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância em Saúde Ambiental. As unidades integrantes da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária realizam análises laboratoriais relacionadas às funções do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Por exemplo, produtos tais como alimentos, medicamentos, cosméticos, saneantes, imunobiológicos e hemoderivados, toxicologia humana, contaminantes biológicos e não biológicos em produtos relacionados à saúde, produtos materiais e equipamento de uso para a saúde, vigilância em portos, aeroportos e fronteiras. Então é importante salientar que a vigilância de portos, aeroportos e fronteiras é realizada pela Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária, portanto, do Governo Federal. Agora, veremos então o anexo 3, que trata das ações e dos serviços de vigilância em saúde. Princípios gerais. Primeiro artigo. Esse anexo regulamenta as responsabilidades e define as diretrizes para execução, financiamento das ações de vigilância em saúde pelo Governo Federal, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então aqui irá ser demonstrada as responsabilidades tanto do Governo Federal, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios frente ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Vejamos. A Vigilância em Saúde constitui um programa contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados. Então a vigilância vai fazer o quê? Ela consolida, ela analisa e ela divulga informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento, a implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, a gravos doenças, bem como para a promoção à saúde. Então a vigilância em saúde é todo o processo de coleta, reunião, consolidação, análise para determinação das ações de planejamento e implementação e implementação de medidas de saúde pública para a proteção, para a prevenção e controle de riscos e também para a promoção à saúde. Então a visão é muito ampla. Observamos que esse conceito é uma visão muito ampla do que é a vigilância em saúde. É uma visão que envolve todo o processo, tanto de promoção, melhoria da qualidade de vida, envolve tanto evitar doenças, controlar doenças, danos à saúde, de modo geral. E que existe um processo de planejamento e implementação de medidas de saúde pública, que é uma organização sistemática de consolidação, análise e disseminação de dados. Artigo 3º. As ações de vigilância em saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos na oferta do SUS. Então a vigilância em saúde, que é toda essa ação de planejamento, de intervenção para proteção, promoção, prevenção a agravos, a doenças, deve ser articulado com outras ações do SUS para garantir o atendimento integral da atenção à saúde e à população. 4º. As ações de vigilância em saúde abrangem toda a população brasileira e envolvem práticas e processos de trabalho voltados a... Então vamos entender quais são as atividades feitas pela vigilância em saúde. primeiro, vigilância da situação de saúde da população com a produção de análise que subsidiem o planejamento, estabelecimento de prioridades e estratégias, monitoramento e avaliação de ações de saúde pública. Então aqui é o papel da vigilância enquanto instrumento de planejamento para poder ter dados sobre a população e direcionar as ações públicas, detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para respostas às emergências em saúde pública. Então a vigilância em saúde possibilita que ocorra a detecção imediata, rápida, precoce das situações graves para que a saúde pública possa intervir. A vigilância à prevenção e o controle de doenças transmissíveis. Então a vigilância em saúde possibilita que se possa prevenir e controlar as doenças que transmitem. Vigilância das doenças crômicas não transmissíveis, acidentes e violências. Uma visão mais ampla. Além das doenças transmissíveis, também a vigilância se preocupa com as condições crônicas, por exemplo, hipertensão, diabetes, por exemplo, acidente vascular cerebral, as doenças cardiovasculares. Acidentes, por exemplo, aqui acidentes de trânsito, violência, violência à mulher, violência à criança, violência ao idoso. A vigilância tem que estar monitorando. Tanto é que passa a ser de notificação compulsória a questão da violência. A vigilância de populações expostas a riscos ambientais também é papel da vigilância em saúde. Vigilância à saúde do trabalhador, ou seja, das condições do trabalhador no ambiente do trabalho é papel da vigilância em saúde. Vigilância sanitária dos riscos decorrentes à produção, uso e produtos e serviços de tecnologias de interesse à saúde. Outras ações de vigilância que de maneira rotineira e sistemática podem ser desenvolvidas em serviços de saúde públicos e privados em vários níveis de atenção, por exemplo, ações em laboratórios que testem doenças infecciosas, ambientes de estudo, trabalho e a própria comunidade. Agora, capítulo segundo, falaremos das competências competentes ao Ministério da Saúde à gestão das ações de vigilância em saúde no âmbito da União. A Secretaria de Vigilância em Saúde, coordenação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Compete à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Então, o que compete da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, vigilância e prevenção de doenças agravos não transmissíveis e dos seus fatores de risco, vigilância de populações expostas a riscos ambientais em saúde, gestão de sistemas de informação e vigilância no âmbito nacional e que possibilita análise de situações de saúde, as ações de vigilância do trabalhador e ações de promoção da saúde. Vamos observar que aqui a visão de intervenção nacional, participação na formulação de políticas, diretrizes e prioridades de vigilância em saúde no âmbito nacional, coordenação nacional das situações de vigilância em saúde com ênfase naquelas que exigem simultaneidade nacional e regional, ou seja, articulação entre o nacional com o regional, apoio e coordenação técnica junto aos estados, distrito federal e aos municípios para fortalecimento da gestão da vigilância em saúde, execução de ações de vigilância em saúde de forma complementar a atuação dos estados e do distrito federal e dos municípios, participação do financiamento das ações de vigilância em saúde e normalização técnica, normatização técnica, não normalização, normatização técnica. Aqui observamos que compete a secretaria de vigilância em saúde nacional, todas as ações voltadas a coordenações nacionais. Coordenação de sistemas nacionais de informação de interesse de interesse em vigilância em saúde, incluindo estabelecimento de diretrizes, fluxos, prazos, a partir da organização tripartite, que é dos três níveis de governo, reunião da comissão tripartite que discute esse processo, estabelecimento e divulgação de normas técnicas, retroalimentação de dados para secretários estaduais de saúde, coordenação de preparação e respostas de ações de vigilância em saúde, coordenação e monitoramento e avaliação de estratégias de vigilância em saúde, sentinela, em âmbito hospitalar, em articulação com estados e distrito federal, monitoramento e avaliação das ações de vigilância em saúde e desenvolvimento de estratégias e implementação de ações de educação, comunicação e mobilização social referentes à vigilância em saúde. Realização de campanhas publicitárias no âmbito nacional e regional de vigilância em saúde, participação da execução de educação permanente e vigilância em saúde, promoção e implementação de desenvolvimento de estudos, pesquisas e transferência de tecnologias que contribuam para aperfeiçoamento das ações de incorporação de inovações na área de vigilância em saúde, promoção e fomento da participação social nas ações de vigilância em saúde, promoção da cooperação e do intercâmbio técnico-científico com organismos governamentais e não governamentais de âmbito nacional e internacional na área de vigilância em saúde, então articulação do governo federal com organismos internacionais, gestão dos estoques nacionais de insumos estratégicos de interesse à vigilância em saúde, inclusive o tratamento de estoques e solicitação de distribuição aos estados e distrito federal de acordo com as normas vigentes. Aqui a questão dos insumos necessários, as equipes de atenção básica, tudo o que o governo federal vai disponibilizar. Provimento dos seguintes insumos estratégicos, o que o governo federal tem que oferecer enquanto secretaria de vigilância em saúde. Imunobiológicos definidos pelo Programa Nacional de Imunização, seringas e agulhas para campanhas de vacinação, medicamentos específicos a graves de interesse de vigilância conforme os pactuados na Comissão Intergestora, reagentes específicos de insumos estratégicos e ações laboratoriais, insumos destinados ao controle de doenças transmitidas por vetores, praguicidas, inseticidas, larvicidas, muloscocidas indicados pelos programas, equipamentos de proteção individual EPI para as ações de vigilância em saúde sobre responsabilidade direta, insumos de prevenção, diagnóstico, tratamento das doenças sexualmente transmissíveis indicadas, por exemplo, preservativo, preservativo feminino, preservativo masculino, formular declaração de nascidos vivos, declaração de óbito, coordenação e normalização técnica das ações laboratoriais necessárias para vigilância em saúde, coordenação do Programa Nacional de Imunização, participação no processo de implementação do Decreto 758-28-2011, que trata de vigilância em saúde, que trata da regulamentação do SUS desse decreto, estabelecimento de incentivos que contribuam para aperfeiçoamento e melhoria da qualidade de ações de vigilância em saúde. Bom, então, percebemos aqui que as funções da Secretaria de Vigilância em Saúde são bem amplas, né? Desde a questão do monitoramento, dos dados para planejamento, até a oferta de insumos para o Sistema Único de Saúde. São seringas, são agulhas, são medicamentos, reagentes de laboratório, insumos, equipamento de proteção individual, formular a declaração de nascido vivo, formular a declaração de óbito, tá? É uma ação bem completa, né? Da vigilância em saúde. O Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Âmbito Nacional que dispõe no inciso 1º do artigo 6º do anexo 2º Sistema de Informação sobre Mortalidade o SIN, Sistema de Informação de Nascidos Vivos o SINASC, Sistema de Informação de Agravo de Notificação o SINAN deverão ser integrados ao Cartão Nacional de Saúde. O que está dizendo que tanto o SIN, Sistema de Informação de Mortalidade, quanto o SINASC, Sistema de Informação de Nascidos, como o SINAN, Sistema de Informação de Agravo de Notificação, esses sistemas deverão ser incorporados ao Cartão Nacional de Saúde, ao Cartão SUS. Compete a Anvisa, Secretaria de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, compete a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Participação na formulação de políticas e diretrizes de vigilância sanitária internacional. Então, aqui está mais a questão de participar de políticas, isso aqui é o importante, tá? regulamentação, controle e fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias e serviços de interesse para a saúde. Então, a Anvisa, ela regula e exerce o controle nacional de todas as ações pertinentes à saúde, ou seja, de interesse à saúde. Execução de vigilância sanitária de portos, aeroportos, fronteiros, então a Anvisa que faz essa fiscalização, podendo essa atribuição ser supletivamente exercida pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mediante pactuação da CIT. Então, quem faz a fiscalização de portos, aeroportos e fronteiras é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância em Saúde e Sanitária. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Proposição de critérios, parâmetros e métodos para execução de ações estaduais, distritais e municipais de vigilância sanitária, então ela regulamenta, ela cria critérios, parâmetros, monitoramento da execução das ações descentralizadas no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, promoção da harmonização de procedimentos sanitários no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apoio e cooperação técnica junto aos estados, então a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ela dá apoio aos estados, ela participa do financiamento das ações de vigilância sanitária, ela coordena o Sistema Nacional de Laboratórios em Saúde Pública, LACEM, nos aspectos relativos à vigilância sanitária, com estabelecimento de normas técnicas gerenciais, então os laboratórios de saúde pública do Sistema Nacional são regulamentados por normas técnicas feitas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A assessoria complementar ou suplementar as ações de vigilância sanitária dos estados, Distrito Federal, Município e o exercício do controle sanitário também. A adoção de medidas para assegurar o fluxo, o acesso à disseminação das informações de vigilância sanitária, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então ela promove as medidas que vão assegurar o fluxo, o acesso das informações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, coordenação das ações de monitoramento de qualidade e segurança dos bens, produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, participação na formulação e implementação e acompanhamento e avaliação dos processos de gestão de educação e do conhecimento do âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Toda a parte de educação dentro da Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela participa e formula, implementa, acompanha, avalia o processo. Promoção, implementação, apoio no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária de estudos, de pesquisas e ferramentas que contribuam para aperfeiçoamento das ações e incorporação de inovações na área de vigilância sanitária. Então, tudo o que envolve no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária estudos, pesquisas e ferramentas, a Anvisa que faz. Promoção da cooperação e do intercâmbio técnico-científico com organismos governamentais e não governamentais no âmbito nacional e internacional na área de vigilância sanitária. Promoção e desenvolvimento de ações estratégicas que contribuem para a participação do controle social. Então, a Anvisa vai estimular o controle social. Participação do processo de implementação do decreto 7.511 que tem a ver com as funções da vigilância sanitária. As proposições de alteração de estratégias ou atribuições que gerem impacto financeiro adicional ou modificações da organização de serviços serão pactuadas na CIT. Então, ele está dizendo assim que qualquer mudança, qualquer estratégia, qualquer atribuição que gere impacto financeiro tem que passar pela comissão intergestora tripartite. Vamos lembrar que a comissão intergestora tripartite tem a participação dos municípios, do Estado e do Governo Federal. Para a FUNE, as declarações de nascidos vivos a que se refere à linha H do inciso 19 do caput deverão ser vinculados ao registro biométrico do recém-nascido e de sua mãe na forma do ato conjunto de ato conjunto da Secretaria de Vigilância de Saúde e Atenção em Saúde. que é a questão da biometria, cadastrar com o SINASC, declaração de nascido vivo. Compete às Secretarias Estaduais de Saúde e coordenação do componente estadual de sistemas nacionais de vigilância de saúde e vigilância sanitária. Então, o que compete ao Estado? Ações de vigilância, prevenção, controle de doenças transmissíveis, as mesmas ações, sistemas de informação mais a nível estadual, isso é importante, implementação de políticas, diretrizes, prioridades na área de vigilância e nos limites estaduais, coordenação das ações de ênfase naquelas que existem simultaneamente Estado, região e município, apoio e cooperação técnico junto aos municípios no fortalecimento da gestão de vigilância, por exemplo, quando tem uma doença, uma grave, uma identificação compulsória, o Estado dá apoio técnico ao município se houver necessidade, isso é um exemplo. Execução de ações de vigilância de forma complementar a atuação dos municípios, então, complementando a atividade dos municípios, o Estado também executa ações de vigilância. É um exemplo da questão dos portos, participação no financiamento das ações de vigilância, normatização técnica ou complementar a disciplina nacional, então pode fazer algumas normas, sim, complementando a do Estado, do Governo Federal, coordenação e alimentação quando couber do sistema de informação, estabelecendo diretrizes, fluxos, por exemplo, o município encaminha, digita no Sinan, e o Estado recebe a informação, então o Estado pode promover fluxos sobre isso, do SIM também, do SINASC também, estabelecimento e divulgação de normas técnicas, rotinas e procedimentos para gerenciamento de sistemas, então é comum o Estado publicar normas técnicas recomendando, então, às vezes o Estado tem uma norma técnica diferente de outro Estado, devido ao perfil epidemiológico daquele Estado, retroalimentação dos dados das secretarias municipais de saúde, então ele tem um contato próximo com os municípios, dando retorno às informações, acompanhando, monitorando também, coordenação da preparação e resposta das ações de vigilância nas emergências de saúde pública de importância estadual, então, por exemplo, se tem uma epidemia de impacto estadual, a Secretaria de Vigilância Estadual em Saúde, ela vai se posicionar, vai ter estratégias, atitudes, coordenação e monitoramento da avaliação de estratégias de vigilância na saúde, sentinela no âmbito hospitalar, então existe um monitoramento também no âmbito hospitalar, desenvolvimento de estratégias de implementação de ações de educação e comunicação e mobilização social, monitoramento da avaliação de vigilância no âmbito territorial do Estado, realização de campanhas publicitadas de interesse de vigilância no âmbito do Estado, fomenta a execução das ações de educação permanente, que é treinamento em serviço no Estado, promoção da cooperação e intercâmbio técnico-científico das ações governamentais e não governamentais no Estado, promoção e fomento da participação social no Estado, gestão dos estoques estaduais de insumos estratégicos de interesse de vigilância na saúde, inclusive o abastecimento dos municípios, então o Estado que vai fornecer aos municípios, que vai manter o abastecimento aos municípios, provimento dos seguintes insumos estratégicos, que o Estado fornece, seringa-gulha, medicamentos específicos de acordo com o pactuado na CIT, meio diagnóstico laboratorial de acordo com o pactuado na CIB, comissão intergestora bipartite, insumos de prevenção diagnóstico e tratamento dos doenças sexualmente transmissíveis indicados em programas pactuados na CIB, equipamentos de aspersão de inseticidas, ou seja, equipamentos que vão promover a propagação dos inseticidas, inseticidas, EPI para todas as equipes, atividades da vigilância, que é máscara facial completas para nebulização de inseticidas, ultra baixo volume para combate a vetores, máscaras semifaciais para aplicação de inseticidas em superfícies com ação residual para combate de vetores, óleo vegetal para diluição de praxida, coordenação e acompanhamento da avaliação da rede estadual de laboratórios, garantia a realização de análises laboratoriais de interesse à vigilância, armazenamento de transporte adequado de amostras laboratoriais, coordenação do componente estadual do Programa Nacional de Imunização e participação do processo de implementação do decreto 7.508 de 2011, aqui regulamento da lei 8080, e colaboração com a União de Vigilância Sanitária nos portos, aeroportos e fronteiras, e estabelecimento de incentivos que contribuem para aperfeiçoamento e melhoria da qualidade da ação de vigilância. O Estado poderá adquirir insumos estratégicos para uso de vigilância em saúde em situações específicas, mediante pactuação na Comissão Intergestora Tripartite. Proposições de alterações deverão ser discutidas na CIB. Em situações especiais de emergência em saúde pública, o Estado adotará as medidas de saúde pública necessárias para o seu enfrentamento, que serão posteriormente comunicadas à Comissão Intergestora Bipartite. Aí é um exemplo da autonomia que o Estado tem para a questão do isolamento, a questão da quarentena, a questão de ações que ele pode tomar em uma situação de emergência. Dos municípios. Compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal de sistemas nacionais de vigilância em saúde e de vigilância sanitária no âmbito dos seus limites territoriais no município. Ações de vigilância, prevenção, controle das doenças transmissíveis e vigilância e prevenção das doenças agravos não transmissíveis dos fatores de risco igual da nacional e da estadual só que no município. Coordinação municipal de ações de vigilância, participação do financiamento das ações de vigilância, o município complementa, muitas vezes ele acaba pagando a maior conta, o maior percentual do município que paga. Normatização técnica complementar no âmbito nacional e estadual, que aqui entra o código de posturas do município, coordenação e alimentação no âmbito municipal dos sistemas de informação de interesse e vigilância, incluindo a portaria governamental, o Ministério de Saúde de 1378 de 2013, coleta, processamento, consolidação e avaliação da qualidade dos dados, estabelecimento e divulgação de diretrizes e retroalimentação dos dados notificados. Coordenação da preparação e respostas das ações de vigilância nas emergências de saúde pública a nível de município, coordenação e monitoramento e avaliação da estratégia de vigilância de saúde sentinela antihospitalar, desenvolvimento e estratégia de implementação de ações de educação, comunicação e mobilização social, monitoramento e avaliação das ações de vigilância em seu território, reação de campanhas publicitárias, também o município faz. Promoção e execução das ações de educação permanente, que é treinamento e serviço, promoção e fomento em intercâmbio técnico-científico com o que é governamental ou não, gestão de estoque municipal de insumos, provimento de seguintes insumos, o município, medicamento específico para graves doenças de interesse e vigilância, meios de diagnóstico laboratorial, insumos de prevenção e diagnóstico através de doenças sexualmente transmissíveis, EPI para todas as atividades, coordenação e acompanhamento da avaliação das redes laboratórias públicos, privados, que é as análises essenciais às ações de vigilância, realização de análises laboratoriais de interesse e vigilância, coleta, armazenamento e transporte adequado de amostras laboratoriais, coordenação e execução de vacinação integrantes ao Programa Nacional de Imunização, incluindo a vacinação de rotina e vacinação do município, na questão vacina, o município acaba ele administrando a vacina, o governo federal e o estado comprando as vacinas, descartes e destinação final dos frascos, seringas e agulhas, participação no processo de implementação do decreto 7.500 e 2.011, colaboração com a União para vigilância de portos, aeroportos e fronteiras, assim como o estado, estabelecimento de incentivos que contribuem para o funcionamento da qualidade de vigilância em saúde, os municípios poderão adquirir insumos estratégicos, desde que pactuado na CIT. O Distrito Federal exerce a coordenação de sistemas nacionais de vigilância em saúde, vigilância sanitária para o Distrito Federal, compreenderá simultaneamente as competências ativas dos estados e municípios. Então, o Distrito Federal faz o que o estado e o município faz também. Anexo 5. Agora, vamos para a última parte desta portaria, do que tange em vigilância, que é o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Capítulo 1º, Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças Agrava os Eventos de Saúde Pública Disposições Iniciais Este anexo, o anexo 5, da portaria de Consolidação 4, define a lista nacional de notificação compulsória. O que é notificação? Notificação é ter que preencher ficha. São duas fichas que são preenchidas. Uma ficha de notificação e uma ficha de investigação. O que é compulsória? Obrigatório por lei. Então, essa anexo define a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços públicos, ou seja, o que é de preencher papel obrigatório pelos serviços públicos, pelos privados, em todo o território nacional. Então, essa lista ela vale para o Brasil todo. Todo serviço público e privado deve preencher obrigatoriamente. para fins de notificação compulsória de importância nacional serão considerados seguintes conceitos. Agravo qualquer dano em integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de droga, lesões decorrentes de violências interpessoais, como agressões, maus tratos, lesão autoprovocada. Então, o que é um agravo? Gravo é qualquer dano em integridade física, podendo ser provocado por diversos fatores, mas não é por doença. Autoridade de saúde, Ministério da saúde, Secretarias de saúde dos estados, Distrito Federal, Municípios, responsáveis pela vigilância em saúde em cada esfera de gestão do sistema imônico de saúde. Isso são autoridades de saúde. Doença, enfermidade ou estado clínico, independente de origem ou fonte, pode ser de origem biológica ou não, pode ser um processo patológico do próprio organismo da pessoa, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos. Então, qualquer enfermidade, qualquer dano, dano de origem, independente da origem, mas que representa um dano significativo aos seres humanos é uma doença. Episotia. Doença ou morte de animal ou de grupo de animais que possa apresentar risco à saúde pública. Por exemplo, um macaco morto enquanto o macaco morto na rua é uma episotia. Porque a morte daquele macaco é importante do ponto de vista da saúde pública. Porque pode ser uma febre amarela que aquele macaco tenha falecido por isso. Então, tem que ser feita a análise do macaco, das condições daquele macaco, tem que ser feita a análise laboratorial para identificar a causa da morte. É uma episotia. Evento de saúde pública. Situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública como ocorrência de surto ou epidemia. Doença ou agravo de causa desconhecida. Então, ter uma surta ou epidemia é um evento de saúde pública. Ter uma doença nova que ninguém conhece é um evento de saúde pública. considerando o potencial de disseminação, magnitude, que é a incidência da doença, a prevalência da doença, a gravidade dela, a gravidade e a severidade, a transcendência, que é o valor que a sociedade dá para a doença, que é definido pela presença dela e pela gravidade dela, e a vulnerabilidade, que é a capacidade do serviço de dar em respostas contra aquela doença. Falamos que uma doença é vulnerável, tem vulnerabilidade, quando o serviço de saúde ele contém tecnologias, contém conhecimentos científicos, padrões de intervenções científicas que podem controlar, eliminar ou até erradicar aquela doença. Aí falamos que aquela doença é vulnerável, isso é vulnerabilidade. Bem como episodias, animais mortos de interesse para o homem ou agravos decorrentes de desastres e de acidentes. Isso são eventos de saúde pública. Então, macaco morto é um evento de saúde pública. Um desastre é um evento de saúde pública. Um acidente é um evento de saúde pública. Notificação compulsória. Comunicação obrigatória à autoridade de saúde realizada por médicos, por profissionais de saúde ou responsável pelos estabelecimentos de saúde público ou privado sobre ocorrência de suspeita ou confirmação de doença. Porque, claro, tem doença grave evento que é na suspeita. Só do médico achar que tem, tem que notificar. E tem doença grave evento que só vai ser notificado quando tem certeza, quando o exame chega. Por exemplo, rancenismo, na certeza, na parte clínica, óbvio, porque o diagnóstico é clínico. Dê o diagnóstico, notifica. Dengue, na suspeita. Sarampo, na suspeita. Então, tem doença que é na suspeita. Pode ser imediato ou semanal. Imediato, geralmente, são os de suspeita, que é até 24 horas. Notificação compulsória imediata. Notificação compulsória realizada em 24 horas a partir do conhecimento da ocorrência da doença. agravo o evento de saúde pública pelo meio de comunicação mais rápido disponível. Telefone. Notificação compulsória semanal. Preenchimento da ficha, ou seja, notificação compulsória realizada em até 7 dias a partir do conhecimento da ocorrência da doença do agravo. Geralmente, aqui são as confirmadas. Notificação compulsória negativa. Comunicação semanal realizada por responsável pelo estabelecimento de saúde, a autoridade de saúde informando que na semana epidemiológica tal não foi identificada nenhuma doença. Agravo o evento ou doença de saúde pública com a sanalista de notificação compulsória. É obrigatório. Então, semana epidemiológica começa no domingo, quando dá no sábado, o estabelecimento tem que preencher a notificação negativa se na semana epidemiológica não houve nenhum caso novo de notificação compulsória naquela semana. Ou seja, notificado naquela semana. Ou seja, suspeito ou seja confirmado. Aí tem que ser notificação negativa. Por que isso? Pra mostrar que está investigando. Pra mostrar que está fazendo vigilância em saúde. Pra provar que está fazendo. Vigilância sentinela. Modelo de vigilância realizada a partir do estabelecimento de saúde estratégico para vigilância de morbidade, doenças, mortes, mortalidade ou agentes etiológicos de interesse para a saúde pública. com a participação facultativa, opcional, segundo norma técnica específica estabelecida na vigilância em saúde. Presta atenção. Evento sentinela ou vigilância sentinela é quando existem situações que são tão graves que quando elas ocorrem elas têm de ser investigadas. Isso é vigilância sentinela. Da notificação compulsória. A notificação compulsória é obrigatória para médicos e outros profissionais de saúde ou responsável pelos serviços públicos e privados de saúde que presta assistência ao paciente em conformidade ao artigo 8º da lei 6.229 de 30 de outubro de 75. É obrigatório. A notificação compulsória será realizada diante suspeita ou confirmação de doenças ou agravos. No final da aula eu falarei qual tem que ser notificado na suspeita e qual é na confirmação. De acordo com o estabelecido no anexo 1 do anexo 5 observando-se também as normas técnicas estabelecidas pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ministério da Saúde. Eu vou falar no final. A comunicação de doença agrava o evento de saúde pública de notificação compulsória a autoridade de saúde competente também será realizada por responsável dos estabelecimentos públicos ou privados educacionais. Está falando que se estiver em uma escola a escola tem que comunicar a vigilância. De cuidado coletivo em, por exemplo, asilos e casas de repouso. Além de serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de pesquisa. Então, por exemplo, você vai no laboratório e faz o exame HIV se der positivo ele vai ter que notificar a vigilância. Tá? Ele tem que notificar. A comunicação de doença agrava o evento de saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada na autoridade de saúde por qualquer cidadão que delas tenha conhecimento. Então, qualquer cidadão que sabendo que tem uma pessoa com um agrava o evento de notificação compulsória ele pode comunicar à autoridade de saúde. Tá? A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente. Ou seja, quem fazer o primeiro atendimento tem que preencher a notificação imediata em até 24 horas desse atendimento pelo meio mais rápido disponível. Telefone. A autoridade de saúde que receberá a notificação compulsória imediata deverá informá-la em até 24 horas desse recebimento as demais esferas de gestão do SUS. O conhecimento de qualquer uma das doenças agrava-se constando anexo. O que é isso? Na UBE chega uma pessoa com suspeito de sarampo em 24 horas o médico tem que comunicar à vigilância do município. Em 24 horas que a vigilância do município recebe a informação ela tem que comunicar à vigilância estadual. Que em 24 horas tem que comunicar ao Ministério da Saúde. A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do município do local de atendimento ao paciente com suspeito ou confirmação da doença agrava de notificação compulsória. O que é isso? A UBS atendeu um caso por exemplo que é de tuberculose a notificação é semanal. Então ela vai mandar a ficha aí para digitar no SINAM aí semanal. A notificação compulsória independente da forma como é realizada também será registrada em um sistema de informação e saúde e seguirá o fluxo de compartilhamento entre as esferas de gestão que diz isso. Independente se é imediato ou não vai ser digitado no SINAM e todos os níveis de governo têm acesso a essa informação. Das disposições finais as autoridades de saúde garantirão o sigilo das informações pessoais integrantes da notificação compulsória que estejam sob sua responsabilidade ou seja dados pessoais não serão divulgados só com a consolidação de dados. As autoridades de saúde garantirão a divulgação atualizada dos dados públicos da notificação compulsória para os profissionais de saúde órgãos de controle social e população em geral. Essa grande polêmica hoje que se apareceu na imprensa que não está se divulgando os casos de morte por covid e os casos acumulados tem que divulgar é obrigatório. A Secretaria de Vigilância Estadual e Distrito Federal e dos Municípios divulgarão o endereço eletrônico oficial número de telefone e endereço e meio de instituição ou formulário para a notificação compulsória. A relação de doenças graves monitoradas por meio de estratégica vigilância em unidades sentinelas e seus diretrizes constarão em ato específico. A relação de episodias e suas diretrizes de notificação constarão em ato específico também. Lista Atenção agora Esta é a última atualização do Ministério que é da portaria 1061 de 18 de maio de 2020 Vejamos Acidente de trabalho com exposição a material biológico só confirmado em semanal Acidente de trabalho grave fatal em crianças e adolescentes imediata só no município Acidente por animal pessoa entra imediata no município Acidente por animal potencialmente transmissor de raiva que é profilaxia pós-poção imediata no município Botulismo em todos os níveis de governo imediata Cólera imediata em todos os níveis de governo Coqueluche no município e no estado Dengue semanal na unidade Óbito por dengue imediata em qualquer nível Difteria no município e no estado Doença de chagas aguda município e estado Isso entrou nova agora Doença de chagas crônica só semanal semanal tá Doença da vaca louca semanal Doença invasiva por hemófilos influência estado e município imediata Doença meningocóxica estado e município imediata Doença com suspeito de seminação antrax, piromônico tolaremia e varíola imediata todos os níveis de governo Doenças febris hemorrágicas ebola arenavírus marbung lasa febre purpurica brasileira imediata em todos os níveis Zika semanal Doença Zika ingestante imediata município e estado Óbito com suspeita de doença Zika imediata só município estado e governo federal todos né exossomose semanal Evento de saúde pública aqueles eventos que são surtos epidemias imediata em todos os níveis Evento adverso grave morte pós vacina em todos os níveis Febre amarela todos os níveis Febre chikungunya só no município Febre chikungunya não é semanal Febre chikungunya em áreas sem transmissão todos os níveis Óbito com suspeito de chikungunya todos os níveis Febre do nilo ocidental ou outras arboviroses todos os níveis imediato Febre maculose em todos os níveis Febre tifoide estado e município Hansenise semanal Antavirose todos os níveis Hepatites virais semanal HIV semanal Infecção HIV ingestante parturiente puerpa e criança vertical semanal Influência humana novo subtipo imediato a todos os governos né Governo estadual municipal estado e federal Leishmaniose americana semanal Leishmaniose visceral semanal Leptospirose imediata Malária na Amazônia semanal fora da Amazônia imediata Óbito infantil e materno semanal Polimenite por poliovírus selvagem imediata Peste imediata Raiva humana imediata Síndrome da rubela congênita imediata em todos os níveis Doença de antemática na rubela em todos os níveis Síndrome de adquirida em congênita ingestante semanal Síndrome de paralisia flácida aguda imediata todos os níveis Síndrome de respiratória aguda associada a coronavírus SARS COV MERS COV imediata Tétano acidental neonatal semanal toxoplasma gestacional ou congênita semanal tuberculose semanal varicela imediata violência grave morte ou óbito 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 é morte óbito em internar imediato violência doméstica outras violências semanal violência sexual atentativo suicídio imediata bom aqui nós finalizamos então todo o complexo sobre a portaria de consolidação do SUS número 4 no que tange o anexo 3, 4 e 5 muito obrigado a todos